Oi gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, antes de mais nada, você que chegou aí no canal agora, já deixa um like, se inscreva, comente, compartilhe, conheça os outros vídeos, tá? Seja bem-vindo. Bom, ainda sobre aquela página lá do Instagram que fez um post cretino no dia 25 de março, supostamente uma data comemorativa aos gays, onde ela convidava maliciosamente gays a repensarem seus preconceitos. Várias pessoas questionaram a página do porquê desse convite ser feito apenas aos gays, já que nas outras datas comemorativas das outras letrinhas, esse mesmo convite nunca foi feito. E tanto que os questionamentos eram pertinentes, que no dia 31 de março, eles fizeram um post para o Dia Internacional da Visibilidade Trans, e vejam que curioso, só homenagem, que é o que se espera mesmo, né? E tudo bem, agora na dica de nada de convite à reflexão ou para rever os preconceitos das pessoas trans, ué, cadê o chamado reflexão, né? Bom, várias pessoas continuaram questionando a página, e um dos proprietários resolveu criticar justamente quem questionou. Mas é zero surpresa também, né? Ao invés de refletir ou de conversar com as pessoas, ele decidiu atacar com as mesmas falácias que as bolhas queer e trans sempre nos atacam, né? Acusando, inclusive, gays de serem preconceituosos e privilegiados. Em relação ao preconceito, somos preconceituosos mesmo, óbvio, afinal de contas, a sociedade toda é preconceituosa, e vejam que curioso, gays fazem parte da sociedade, manifestamos todas as virtudes e defeitos que a sociedade, como um todo, manifesta. Nada pode ser mais óbvio que isso. Já em relação ao tal privilégio gay, infelizmente, essa acusação de que gays são privilegiados, é uma narrativa falsa e perigosa que continua sendo propagada por indivíduos e grupos intolerantes, como as bolhas queer e trans. O fato é que, em 2021, por exemplo, o Brasil registrou pelo menos 316 mortes violentas de pessoas LGBT, QIAP+, com os homens gays sendo as principais vítimas, tá? Bom, embora eu nunca tenha ouvido falar que um assexual, por exemplo, tenha sido expulso de casa, tenha sido agredido ou morto por ser assexual, mas, enfim. Além disso, em todo o mundo, 69 países membros das Nações Unidas ainda criminalizam a homossexualidade com algumas nações, punindo apenas homens gays e outras até aplicando a pena de morte, como é em Uganda, por exemplo, né, que recentemente tornou suas leis anti-gays ainda mais draconianas. Embora, também, curiosamente, tratam pessoas trans de forma totalmente diferente. Inclusive, lá, em Uganda, mulheres trans podem mudar seus nomes nos documentos. Interessante, né? Quem é o privilegiado mês? Bom, e essa narrativa falsa do privilégio gay só continua porque há indivíduos que lucram com isso. A baixa autoestima de alguns gays, principalmente os mais jovens, mais a sistemática demonização da homossexualidade, criaram uma situação em que a imagem do gay malvadão e privilegiado se tornou uma caricatura comum na cultura popular. Acontece que essa narrativa não tem fundamento nem na realidade, nem na lógica, né? E só serve para perpetuar o ódio e a discriminação contra gays. Por isso, eles investem na lavagem cerebral dos gays mais jovens. Esses são facilmente manipulados e viram massa de manobra de gente mal intencionada que usa essa tática para ganhar engajamento e muita grana, gente. Não é à toa que piadas como Homofobia não é crime é inevitável continuam sendo usadas a torto direito pelas bolhas queer e trans. Além disso, tentam apagar gays da história do movimento, mesmo diante de todos os registros históricos. A afirmação de que tudo começou com trans pretas não é só falsa. Ela faz parte de uma agenda de apagamento que aposta na ignorância, principalmente, dos gays mais jovens. Precisamos reverter esse quadro, conscientizando os mais jovens, fazendo eles se interessarem pela nossa história, abrindo seus olhos para o mau caratismo das seitas trans e queers. Fazer com que entendam que piadas e comentários intolerantes só servem para perpetuar a discriminação e a violência contra gays. Além disso, é fundamental lembrar a história do movimento e reconhecer a contribuição dos gays para o avanço da igualdade de direitos. É essencial que as novas gerações saibam da verdadeira história de luta pela igualdade de direitos. Coisa que nem é tão difícil assim, gente. Já que, como eu falei antes, está tudo documentado e ferramentas de acesso a essas informações são muitas, né? A internet está aí para isso mesmo. É necessário que eles estejam cientes também da manipulação e do mau caratismo dessas seitas, que muitas vezes se aproveitam da falta de informação para promover suas agendas. Bom, gente, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de ver os outros também. Tá bom, queridos? Era isso. Um beijo.